Olá pessoal, que Deus abençoe a todos que estão chegando no canal Confesso que está meio devagar, mas não importa É igual a palavra que está escrito Muitos são chamados e poucos escolhidos E a gente tem que saber o que falam Porque a palavra de Deus não é brincadeira E queria deixar um versículo Aqui para vocês meditarem na casa de vocês Se encontra em Salmo 19 Capítulo 9 ao 16 Está escrito aqui Como purificará o jovem o seu caminho Observando ou conforme a tua palavra De todo o meu coração te busquei Não me deixes desviar dos teus mandamentos Esconde a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Bendito és tu, ó Senhor Ensina-me os seus estatutos Com os seus lábios Decrarei Decrarei Todos os juízos da tua boca Fogo mais Com o caminho Com o caminho dos teus testemunhos Do que com todas as riquezas Em teus preceitos Meditarei E olharei Para os teus caminhos Alegrar-me Alegrar-me Nos teus Estatutos Não me Esquecerei Da tua palavra Ó pessoal Quem tem ouvido Ouça Acredito que vocês Entendeu Se não entendeu Lê de novo Que vocês vão entender Que o Espírito Santo Ensina a cada um de nós Entendeu? Eu não sou pastor Eu sou apenas Um escolhido De Deus E um chamado também Eu sou chamado E escolhido Só que tem uma diferença É Muitos serão chamados E poucos escolhidos A gente tem que Deixar de fazer A vontade desse mundo Para a gente agradar a Deus E a gente não sofrer A consequência Porque o mundo Ele só nos aborrece Assim como a Deus Entendeu? Aí você Lê aqui Você vê De todo o meu coração Te busquei Não me deixei desviar Dos teus mandamentos Essa passagem Que eu estou lendo Mas estou lembrando De mim Muitas das vezes Eu estava no caminho errado Indo para o caminho das drogas Mas só que eu tinha A palavra de Deus No meu coração Entendeu? E graças a Deus Eu estou aqui hoje E é isso aí pessoal Eu tenho que acreditar Acredito Quem acredita sempre alcança Não desiste por nada Eu não sei qual que é o seu sonho Mas não desiste Não desiste porque Ele não desistiu de você E Jesus está voltando Prepara Tenta tirar essa coisa ruim Do seu coração Do seu coração E sua mente Pede para Deus libertar você Do seu serviço Tira tudo que não convém Para Deus De dentro da sua casa Ele irá te ajudar Deixe o Espírito Santo Fazer morar No seu coração Na sua vida E você não vai se perder Nunca mais Isso eu tenho certeza Porque eu estou aqui Eu sou prova viva disso Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Não desiste do seu sonho Faia uma pureza Uma purificação No seu corpo Na sua vida Toma a decisão Entendeu? Não é fácil Mas é possível você saber Que está com o Criador Que criou o céu e a terra Então não desiste Ele não desistiu de você Nem de mim E até o próximo vídeo Quem gostou Deixe um like Deixe um comentário Para motivar Eu gravar mais E pode falar qualquer coisa Que eu vou responder Para vocês Que Deus abençoe a todo mundo